Hoje o tema é um tema muito importante para a nossa qualidade de vida. Como ter paz em meio aos problemas, como ter paz em meio à tempestade, como ter paz. Talvez seja uma das questões mais importantes dos dias de hoje, um dia em que nós vemos tanta ansiedade, tanta depressão, tanta tristeza. A preocupação, meus queridos, a ansiedade é algo muito perigoso para nós. Muito perigoso para a nossa vida. É como se fosse uma pequena coisa que vai transitando ou viajando na nossa mente. Mas o problema é que essa pequena coisinha pode abrir um canal por meio do qual todos os demais pensamentos serão drenados. Quando nos preocupamos e perdemos a paz em relação a alguma coisa, isso é capaz de drenar da nossa existência todos os outros pensamentos que temos. E por isso que é muito importante nós aprendermos na palavra do Senhor como devemos nos comportar nessas situações. Gastar tempo com preocupação é tempo perdido. Você se lembra daquelas cadeiras de balanço antigas? Aquelas cadeiras de balanço antigas? Aliás, quem tem menino pequeno tem essas cadeiras, não é? Hein, Bruna? As avós, mas hoje em dia eu me lembro que a gente sentia, eu me lembro que era pedindo para ir atrás de uma cadeira dessa. Quando Orlando era bem pequenininho. Já estava um garrotinho já, não é? E essa preocupação é como você se balançar naquelas cadeiras, não é? Aquelas cadeiras de balanço assim dão uma coisa para você ficar fazendo, um trabalho para você. Você se trabalha ali balançando naquela cadeira, depois de muito tempo você trabalhou muito, mas não foi a lugar nenhum, não é? Preocupar-se muitas vezes é assim. Você fica trabalhando, trabalhando na sua cabeça, na cabeça, e no final das contas você está no mesmo lugar. E, quando eu falo isso, eu não estou de forma alguma sugerindo que nós não teremos problemas. Não estou sugerindo isso, não. O próprio Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, ele deixou claro lá no Evangelho de João, de São João, capítulo 16, verso 33, quando ele diz, né? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus deixa claro aqui, meus queridos, é o quê? Que a paz que nele podemos experimentar não é sinônimo de ausência de problema. Ele diz algo totalmente diferente. Muitos buscam paz querendo se livrar dos problemas. Mas o que Jesus diz é o contrário. Neste mundo vocês terão aflições. A paz de que as Escrituras falam não encontra sinonimia, não é sinônimo da ausência de problemas. Aliás, a proposta de Jesus de Nazaré é que nós tenhamos paz em meio aos problemas. Que nós tenhamos paz em meio à tempestade. E é exatamente esse tipo de paz que é experienciada pelo apóstolo Paulo quando ele escreve a carta aos filipenses que será o objeto do nosso bate-papo de hoje, o texto base do nosso bate-papo de hoje. Você veja que quando Paulo escreve esta carta aos filipenses, cujo trecho será o texto base do nosso bate-papo de hoje, ele não escreve esta carta em uma situação de falta de problema, de falta de dificuldade, falta de inquietação. Ele não estava em uma situação se balançando em uma rede, comendo um pote de rapadura, não. Paulo escreve aos filipenses falando sobre paz em uma situação de enorme tribulação. A proposta de Paulo, que é explicar o que Jesus já havia dito conforme registra João em seu Evangelho, é uma proposta de paz em meus problemas e ele não faz isso como quem escreve um texto acadêmico, um ideal utópico. Ele escreve sobre isso, vivendo esse problema. Ele estava preso quando escreve esta carta, esperando a sentença de execução que viria de Roma. E é neste contexto que ele vai falar sobre paz. O Novo Testamento, como vocês sabem, os 27 livros do Novo Testamento são escritos em grego, não é? Os 39 do Antigo Testamento são escritos em hebraico com algumas partes em aramaico. Lá em Filipenses 4, 9, Paulo diz assim, escreve em grego e na tradução para o português diz assim, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim e o Deus da paz estará com vocês. Ele fala que o Deus da paz estará conosco e quando lemos esse termo, Deus da paz, embora em grego, que o grego aqui é eirene, o Deus da paz, mas imediatamente nós pensamos no Antigo Testamento que é o mesmo Deus quando fala do Deus da paz. O Deus da paz do qual Paulo fala é o mesmo Deus que perpassa por todos os 66 livros da Bíblia e no que diz respeito aos livros do Antigo Testamento, os 39 do Antigo Testamento, é o que nós diríamos agora em hebraico, não mais em grego, é o Deus do Shalom. Shalom é isso que precisamos. Isso de que precisamos? Olha, Shalom é um dos cumprimentos mais bonitos que alguém pode ter. Eu considero o mais bonito. O que que quer dizer quando nós chegamos aqui, alguém chega à paz do Senhor, não é? Se falássemos hebraico, o que é que falaríamos? Shalom. O que é Shalom? Shalom quer dizer assim, quando você fala para alguém a paz do Senhor, ou quando você fala para alguém Shalom, o que você está dizendo é assim, que as coisas sejam da forma que elas foram criadas para ser. Porque em Deus, tudo é como deve ser. Foi o homem que optou por sua própria vontade para se afastar desse caminho. foi o Shalom que foi quebrado. Quando o homem muda o curso da existência, escolhe ele mesmo ter a direção do seu destino, não mais entende que a direção do seu destino deve ser dada por Deus, ele se afasta da forma como as coisas foram originalmente criadas para ser. e, portanto, se afasta do Shalom. Perde o Shalom. O Shalom foi quebrado. E o mais interessante, meus queridos, dessa passagem de Paulo na carta aos filipenses, é que no seu capítulo 4, nos versos 4, 5 e 6, que serão centrais centrais do nosso bate-papo de hoje, Paulo vai exatamente mostrar como nós devemos consertar os três lugares em que o Shalom foi quebrado. Os versos 4, 5 e 6 do capítulo 4 da carta aos filipenses são estratégias que são dadas por São Paulo para que sejamos capazes de consertar nos três lugares principais em que o nosso Shalom é quebrado quando o homem opta por seguir por outro caminho e não mais seguir por aquele caminho em que as coisas seriam da forma que deveriam ser. Os três lugares centrais que quebram o nosso Shalom, que afetam a nossa paz e, portanto, que devem ser cuidados são na nossa relação com Deus, na nossa relação com as outras pessoas e no nosso coração, ou seja, na nossa relação conosco mesmo. Os versos 4, 5 e 6 repitam, são estratégias para que obtenhamos a paz e de maneira impressionante eu fico absolutamente impressionado quando vejo isso o verso 4, 5 e 6 nessa ordem vai dizer respeito a consertar a nossa relação com Deus. a nossa relação com o nosso próximo e a nossa relação com o nosso coração. Portanto, eu peço a vocês que, obviamente, se assim quiserem, abram as escrituras naquele que vai ser o nosso texto base de hoje. Filipenses capítulo 4, verso 4. Vamos estudar as três formas de consertar o xalom. As escrituras dizem assim, Filipenses 4, 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. o sentido maior do Evangelho, o sentido maior da existência do cristão aqui na Terra. Porque eu sempre digo, se não fosse por isso, todos nós cristãos, imediatamente após aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, seríamos arrebatados ao céu. continuamos aqui por quê? Para que nós possamos mostrar aos outros como restabelecer essa relação com o Pai por meio de Cristo. O primeiro passo para que a gente obtenha o xalom, para que a gente obtenha a paz, segundo as escrituras, é que nós devemos nos alegrar no Senhor. O primeiro passo é entregar a nossa vida para Cristo para que nós possamos ter como fonte da nossa alegria não mais as circunstâncias, mas o próprio Senhor. Alegrem-se no Senhor. Em outras palavras, se você quer ter paz na sua vida, não há outra maneira de iniciar esta caminhada para alcançar esse objetivo, senão trabalhando na sua relação com Deus, se você estiver fugindo de Deus, como Adão em um determinado momento fugiu de Deus, se vocês estiverem fugindo de Deus, vocês não encontrarão a paz. O primeiro passo é alegrar-se no Senhor, entregar-se a Ele, ser dependente dEle, Ele ser o Senhor da sua vida. Se Deus é o copiloto da sua vida, você não é cristão. Você é cristão se Deus for o piloto da sua vida. Copiloto é algo radicalmente diverso do que é o cristão. Cristão é aquele cujo senhorio é dado a Cristo. Então, o primeiro passo é esse. Logo no verso seguinte, no verso subsequente a este que acabamos de ler, no verso quinto do capítulo quatro da carta aos filipenses, Paulo vai dizer o segundo passo que a gente deve dar para que a gente obtenha a paz. Olhe só como isso aqui é totalmente diferente do que diz o mundo. O primeiro passo é endireitar sua relação com Deus e o segundo qual é? Filipenses 4, 5. seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Aqui diz assim, seja a amabilidade ou a gentileza de vocês conhecida pelos seus amigos? Não. Seja a amabilidade de vocês conhecida por aqueles de quem vocês gostam? Não. Olha o que diz aqui. como diz lá em nós lá na tromba do elefante é o momento adequado para que a gente coloque aquela exclamação pia, 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 pia. Seja amabilidade de vocês conhecida por todos. Eu já preguei aqui algumas vezes dizendo que o pecado tem dois efeitos pelo menos esses devastadores. um é um efeito vertical do pecado que é o nosso afastamento de Deus. O outro é o efeito horizontal porque o pecado não só nos afasta de Deus mas nos afasta dos nossos irmãos. O pecado nos afasta dos outros. É por isso que quando fazemos a paz com Deus quando nós endireitamos o xalum com Deus isso tem que ter uma projeção horizontal que temos que também consertar as nossas divergências com os nossos irmãos. Olha a Bíblia não é um menino buchudo né? A Bíblia é a verdade e portanto ela sabe que nem sempre é possível você ter uma relação perfeita com todas as pessoas. A paz ou o conflito se você prefere assim é uma estrada de mão dupla e tem muito louco que vem na contramão. A Bíblia sabe disso. O que a Bíblia está dizendo não é que você deve necessariamente ter uma relação de paz com todos os seus irmãos porque ela sabe que muito do que ocorre aí não depende de você. O que ela está dizendo é que no que depende de você. Você deve ter paz com todos os irmãos. O que ela diz? Seja sua amabilidade, seja sua gentileza conhecida de todos dos que você ama e dos que você considera seus inimigos. Lá na carta aos romanos no capítulo 12 do verso 17 a 18 talvez nós temos uma explicação melhor disso. A tradução que eu leio aqui nas minhas pregações não é a melhor tradução que é a NVI nova versão internacional eu não considero a melhor mas eu leio porque é a mais simples mas quando eu sinto a necessidade de algo diferente eu vou para outra tradução e é o que eu vou fazer aqui no romanos 12 17 a 18 que eu vou ler a tradução Almeida que as escrituras dizem assim não tomeis a ninguém mal por mal esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens aí ela vai dizer agora o que eu quero que vocês gravem se possível quanto depender de vós tem de paz com todos os homens esta é a orientação das escrituras no que depender de nós no que depender de você no que diz respeito a sua pessoa no que concerne a sua esfera de atuação você deve ter paz com todas as pessoas o conflito que eventualmente você tenha com outro não pode se originar da sua atividade você deve ser um fazedor de paz um pacificador não alguém de quem o conflito emerge a bíblia sabe que você pode estar na relação conflituosa com alguém o que ela diz a você é que no que depender de você tenha paz com todos vocês estão vendo o poder desta ordem que é estabelecida na bíblia eu acho que às vezes é fácil passar por esse texto e não prestar atenção nisso porque eu repito a bíblia diz primeiro busque paz com Deus depois busque paz com outro somente então ela vai falar de buscar paz consigo mesmo buscar paz com seu coração é exatamente a ordem inversa do que a psicologia secular ensina o que que nós vemos por aí o que que fora das escrituras é dito diz assim né se você está com um conflito você está com algum problema qual é a primeira coisa que o mundo secular diz vá buscar a paz que está dentro de você vá buscar a paz consigo mesmo vá olhe para dentro de si e para você alcançar a paz e aí quando você encontrar a paz com você mesmo aí sim você terá paz com os outros você terá paz com o mundo e quem sabe depois você pode até apresentar alguma ideia assim mesmo que vaga de espiritualidade isso é o que diz a psicologia secular isso é o que a gente escuta por aí e nós vemos aqui na bíblia que a ordem que é apresentada é exatamente inversa da lógica de deus a lógica de deus é o seguinte se você vai buscar a paz antes de buscar a paz com ele e de buscar a paz com o próximo você começa tentando buscar a paz consigo mesmo você não encontrará isso em várias situações nós temos isso aliás até na situação de oração a bíblia em muitos momentos até em temas profundos teológicos a bíblia coloca como um pressuposto você buscar a paz com o outro no casamento ontem nós tivemos um encontro maravilhoso de casados eu vi já tem gente solteira aqui querendo apressar o casamento para poder fazer parte desse encontro é um encontro maravilhoso de Júdios não é Júdios vai expressar para fazer parte desse encontro mas no casamento na primeira carta de Pedro primeira carta de Pedro capítulo 3 verso 7 eu sei que todos vocês sabem mas nunca é demais falar quando a carta é escrita por Paulo aos filipenses nós lemos o que? carta aos filipenses quando a carta é escrita por Pedro nós lemos primeira carta de Pedro na primeira carta de Pedro capítulo 3 verso 7 olhe só o que as escrituras falam sobre a questão de ter paz com o outro no casamento como um pressuposto de algo que diz respeito a sua comunicação com Deus assim dizem as escrituras do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida por quem? e forma que não sejam interrompidas as suas orações se você não buscar ter paz com a sua esposa eu tenho que lhe dizer que as suas orações não passarão do teto dessa igreja ou a escritura nesse ponto aqui Pedro estava bêbado e escreveu um negócio que não era para escrever hein? ou não escreveu ou não está escrito isso aqui se você não buscar a paz com a sua sua esposa as suas orações são absolutamente inócuas sem conteúdo sem finalidade sem fim elas são interrompidas batem na parede quem no máximo vai poder ouvir é algum gato que esteja passeando no telhado ninguém acima disso aqui agora se você estiver em paz com a sua esposa o senhor inclina-se para ouvir as suas orações não é incrível isso? essa ordem do xalão outro exemplo aqui na igreja né? você vai ofertar aqui na igreja no momento dos dízimos e ofertas aí está brigando com o teu irmão aqui da igreja está brigado com o irmão está com um negócio com o irmão uma uma confusãozinha com o irmão está chateado com o irmão não venha ofertar que esculhambação é essa? que hipocrisia é essa? você vai ofertar ao senhor sem antes se reconciliar com o seu irmão aqui? não venha primeiro vá se reconciliar com o seu irmão depois no que depender de você estiver tudo ok venha ofertar olhe não há oferta genuína se o seu coração não está absolutamente limpo seu coração não está sincero o próprio aí você diz assim pastor mas quem é que disse isso? qual foi o canal que você ouviu isso? a gente não vê isso nos canais nos canais de televisão a gente não vê muito isso mas sabe quem foi que disse isso? foi o próprio JC foi o próprio JC que deixou isso claro e nós registramos isso lemos isso lá no evangelho de São Mateus capítulo 5 dos versos 23 a 24 olha o que diz portanto se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão depois volte e apresente sua oferta entendeu? não é que na hora do diz-me oferta você arranja uma briga com alguém para não ofertar não está dizendo que você deve ir se reconciliar com seu irmão e depois volte pegue sua oferta e apresente ao altar olha agir com gentileza com os outros é realmente se você pensar você vai ver que é é realmente uma ferramenta poderosa na obtenção da paz não é? é realmente e a bíblia dá esses dois caminhos a paz vertical a paz com o senhor a paz com o próximo e por fim o terceiro passo você já fez as pazes com Deus? já fez as pazes com seu irmão? agora sim você está apto a fazer as pazes com seu coração não é o contrário já fez as pazes com Deus você é filho de Deus colocou o senhor no lugar em que ele deve ser na sua vida tem conflito com alguém que depende de você chegou lá resolveu? pronto você está qualificado agora para fazer a paz consigo mesmo e a chave para isso é a oração feita da forma correta vamos ver o que a bíblia nos diz sobre isso e portanto vamos ler o verso 6 o capítulo 4 da carta aos filipenses nós lemos o 4 lemos o 5 vamos ler o verso 6 agora é muito conhecido esse verso não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus meus queridos o que é orar? o que é orar? orar é entrar na presença de Deus orar é você estar na presença do Senhor e quando nós vamos orar nós temos que saber orar da forma correta como é que você entra na presença de Deus porque para muita gente oração é assim é uma lista de problema que começa com a palavra ou pai e termina com amém ou pai exclui problema não sei o que fulano e aqui lá vai não sei o que a prestação disso aqui lá vai aqui amém pai não é isso não é entrar na presença de Deus para entrar na presença de Deus e é assim que nós devemos orar nós temos que encher a nossa mente de quem Deus é Deus é grande é poderoso é bondoso Deus é amor os propósitos de Deus são perfeitos você tem que encher a sua mente de quem Deus é você tem que ficar fazendo isso a sua oração tem que começar assim você entra na presença do Senhor dessa forma e segundo as escrituras depois que você entra na presença de Deus você está orando aí sim você vai apresentar os seus pedidos ao Senhor olha uma coisa importante de apresentar os pedidos a coisa importante em outras palavras que a carta aos filipenses capítulo 4 verso 6 diz quando fala que nós temos que apresentar os pedidos a Deus uma coisa importante aqui é que nós temos que ser específicos temos de ser específicos naquilo que estamos pedindo aí alguém pode perguntar mas me diga uma coisa e Deus não sabe de tudo não? e Deus não sabe de tudo não? eu respondo a você pode crer que sabe ele sabe ele sabe tudo o que você vai fazer antes de você ter feito ele sabe de tudo não quer dizer que ele está forçando você a fazer de uma forma ou de outra a capacidade de Deus ver o futuro é uma capacidade diferente da de você ter ou não livre-arbítrio você tem livre-arbítrio e Deus pode ver o que você livremente decide ele vê o futuro que você livremente decidiu porque Deus está fora do tempo certo? ele não se submete ao tempo Deus não é eterno Deus não é eterno a categoria em que Deus habita é maior do que a categoria da eternidade Deus habita na categoria da atemporalidade nós somos eternos nós cristãos somos eternos nós viveremos para sempre mas a diferença nossa para Deus a diferença do eterno para o atemporal é que o eterno embora viva para sempre assim como o atemporal existe para sempre o eterno não subverte a ordem passado presente futuro Deus está fora do tempo para ele passado presente e futuro não fazem sentido ele consegue ver o presente o passado e o futuro de uma vez só por isso que nós temos liberdade para agir e Deus é capaz de saber o que no futuro nós livremente decidimos mas por que nós temos de ser específicos nos nossos pedidos se Deus sabe tudo quando você é específico no que você pede a Deus isso é uma orientação das escrituras para que algo seja tratado em nós não em Deus quando somos específicos no que pedimos nós estamos enfrentando os nossos medos não fugindo deles nos nossos pedidos nós temos que ir fundo meus queridos até os lugares mais sombrios e obscuros das nossas preocupações dos nossos medos nós temos que entrar no labirinto mais escuro da nossa psique e descobrir aquilo que está causando medo preocupação ansiedade às vezes depressão a nossa vida e é indo ali que nós temos que buscar aquilo e entregar a Deus impedido as escrituras dizem que devemos buscar tudo fazer uma varredura geral fazer uma faxina geral em tudo que nos dá ansiedade que nos tira a paz e após ter enchido a nossa mente de quem Deus é colocar todos aqueles expedidos específicos numa mochila usa uma mochila velha porque a nova você pode usar para outras coisas você bota tudo na mochila velha e entrega a Deus meus queridos quando você faz isso pronto vem a terceira parte da oração correta que é qual? agradecimento ações de graça agradecer a Deus pelo que ele vai fazer na sua vida e também pelo que ele já fez você sabe qual é um dos exercícios mais importantes do cristão é uma coisa que não se esqueçam de fazer se possível faça diariamente traga a sua mente tudo o que de maravilhoso Deus já fez por você isso muda o estilo de vida da pessoa é fácil o inimigo das nossas almas fará de tudo para que você não faça isso traga a sua mente o que de maravilhoso Deus fez por você Deus fez coisas impressionantes na minha vida e eu tenho certeza que fez cada um de vocês aqui e nós não devemos perder de vista ou da nossa memória o que Deus já fez por nós lá o salmista né o salmo 103 no verso 2 ele diz algo que nós devemos fazer bendiga o senhor a minha alma não esqueça nenhuma de suas bênçãos nós não devemos esquecer nenhuma das bênçãos do senhor na nossa vida isso é central para que a gente possa exercer uma vida de oração efetiva uma das coisas piores que tem meus queridos as pessoas que tem vida de oração sem resposta existe existe e a razão muitas vezes se não todas as vezes para isso é que a oração não está sendo feita de forma correta você tem que encher a sua mente de quem Deus é depois você tem que ser específico nos seus pedidos de acordo com a palavra do senhor ser específico nos seus pedidos é você buscar o que é fonte de ausência de paz em você o que está trazendo problema não é você ser específico na doidice não senhor eu quero um jet ski que tem uma lista amarela e uma estrela azul não 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 a estrela amarela mudei de ideia e quero não é isso a gente está falando coisas que tiram a sua paz a sua essência a sua existência você tem que fazer específico isso vai trabalhar a sua mente vai tratar o seu coração você vai ser capaz de trazer tudo aquilo que não presta colocar em um balaio entregar para Deus tome senhor aqui está meu pedido e depois daí agradeça se você for pedir de novo Deus não é esquizofrente não é surdo se você fez isso agradeça que já tomou conta já está solucionado entendeu você imagina a pessoa uma pessoa chegar para você eu quero não sei o que eu quero não sei o que porque Deus não vai fazer isso porque Ele é a paciência em si mas se uma pessoa imperfeita como eu fosse Deus eu diria menino você está achando que eu sou doido é não é você acha que eu sou doido é já falasse isso né mas deixa eu falar de novo aqui entregue tudo ao Senhor e passe a agradecer encher a sua mente de quem Deus é fez tudo direitinho meus queridos alegrou-se no Senhor entregou sua vida a Jesus no que depender de você no que depende de você você é gentil é cortês é educado com todas as pessoas você vai lá e tenta resolver o problema no que depende de você você vai lá no que depende de você você faz se a pessoa não quiser eu digo irmão fica à vontade até Deus respeita o nosso livre-arbítrio aliás o que eu sempre digo aqui se tem um princípio que é aterrorizante eu digo isso muitas vezes aqui você fica com as pernas tudo tremendo de medo se tem um princípio na Bíblia pra gente ter medo e ficar ai meu Deus ai meu Deus qual é? Deus respeita as suas escolhas pense num princípio pesado Deus respeita as nossas escolhas da mesma forma no que depende dele o que é que ele faz ele está de braços dados inclinados para salvar todo aquele que assim queira da mesma forma no que depender da gente a gente deve estar inclinado para ter paz com todo mundo mas se a pessoa não quiser vá com Deus e se um dia você quiser eu estarei aqui no que depender de você entendeu? não é para você entrar em depressão porque está brigado com alguém se não for culpa sua não entendeu? isso que eu quero dizer fez isso orou adequadamente enchendo a sua mente e o seu coração de quem Deus é fez o pedido específico foi buscar lá nos cativeiros da nossa psique naqueles lugares que pouco frequentamos você conseguiu ir lá enfrentar seus medos seus anseios conseguiu chegar naqueles lugares e tirar toda aquela sujeira e transformar em pedidos específicos para Deus depois daí agradece ao Senhor não só pelo que ele fará na sua vida mas pelo que ele já fez se entregou a ele está resolvido fez isso se você fez isso aí se você fez isso e aí você não obteve a paz aí meu amigo é impossível isso acontecer porque as escrituras garantem que se fizermos isso a paz de que Paulo falou também será sua Paulo que estava preso esperando só a ordem de Roma para ser executado e sentiu essa paz tremenda é a paz do meu eu sempre falo dele o grande amigo Parandas filho e neto de sacerdotes hindus foi evangelizado por um missionário Parandas me disse que o missionário falou com ele umas duas horas e só se lembra da última frase não se lembra não prestou nem atenção aí a última frase foi Parandas se você tiver algum problema se lembre desse nome Jesus Cristo aí Parandas acabou numa prisão lá na Índia aí se lembrou desse nome Jesus Cristo aí disse que foi tomado por uma paz tão impressionante tão impressionante que ele se converteu naquele momento essa paz que foi de Paulo essa paz que foi de Parandas é a nossa paz não quer dizer ausência de problema não Parandas saiu da prisão chegou para o pai e disse papai eu sou cristão aí o pai chega-me chegou os irmãos dele vamos matar Parandas foram matar Parandas Parandas fugiu de casa fugiu da sua parte da Índia e hoje ele mora no sul da Índia onde tem um orfanato para crianças com deficiência e sente a vida uma paz incrível é a paz de Paulo é a paz de Parandas a minha paz a paz sua a paz de cada um aqui se nós seguirmos é a paz que está no outro verso último verso que iremos ler aqui Filipenses 4,7 nós lemos o 4,5,6 lemos o 7 no começo vamos voltar a ler aqui lemos o 4,5,6 essa paz que está no verso 4 quando as escrituras dizem e a paz de Deus que exerce todo o que excede todo o entendimento olha só que essa paz é alto nível é uma paz invocada não é uma paz qualquer não é uma paz mais ou menos é a paz que excede todo o entendimento toda a construção intelectual humana toda a filosofia todos os livros de todas as bibliotecas não conseguem entender esta paz é uma paz que está fora da construção teórica Paulo não escreveu no seu escritório com ar-condicionado tomando um o que é que tomava lá na época lá? hã? um vinho sem álcool um vinho daquele Dom Bosco um vinho Dom Bosco velho um vinho tem álcool? tem álcool? na antiguidade a questão de saúde você misturar vinho com água a água era tão poluída você poderia trazer para si organismos que iam destruir a sua saúde então você tem que misturar o vinho na água porque o álcool vai matar você mas antes matava os organismos ali antes a sua morte ficava mas Paulo estava lá tomando o seu vinho misturado com a água não é? foi ali que ele escreveu isso com o pessoal abanando ele assim criando construções filosóficas teóricas abstratas não ele escreveu sobre a paz que excede todo entendimento na prisão sofrendo com restrições esperando a sentença de morte aí ele disse a paz não só de que ele escreveu mas a paz que ele vivenciava no momento da escrita imagine Paulo com a pena na mão preso prestes a ser condenado a morte tendo sofrido apanhado tendo passado por tudo que ele passou um intelectual de primeira estirpe um homem cujo trabalho era de envergadura de fôlego escolheu deixar tudo para servir a Cristo iria morrer por isso aí diz e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus para isso acontecer com você meu querido comigo com qualquer pessoa como sempre é assim basta que nós obedeçamos a palavra do Senhor basta que nós tenhamos a força a coragem e a determinação necessárias para sairmos da zona de conforto do engano e dizermos irei obedecer a palavra de Deus custe o que custar a nossa recompensa entre muitas outras coisas é esta paz que o mundo olhará e não entenderá como passamos por tantas coisas e temos tanta alegria e tanta paz em Cristo vamos orar essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé um ministério comprometido em amar as pessoas abraçar a verdade e glorificar a Deus para saber mais sobre o que fazemos acesse defesadafé.org